E aí, gatinho, você quer que eu ajude? Você quis dizer, quer que eu ajude, né? É, foi isso aí que eu quis dizer. Então, ó, abre o porta-bola aí, bota o macaco pra fora que eu vou dar um jeito no garoto. É porta-mala. É, mãe, foi isso que eu disse, não? Ai, tá, esquece. Eu, hein? Você vai precisar levantar o carro? Claro. Se você souber outra maneira de trocar pneu, querida. É, só que não é pneu, é problema mecânico. Mecânico? Ih, gatinho. Aí a giripoca torce o rabo e o focinho, entendeu? Tá, então pode deixar que eu vou chamar o rebote, tá? Não, calma, calma aí. Faz o seguinte, abre o capô aqui pra mim. Ó, se por um acaso for problema de junta, a gente de repente dá um jeito aí, sei lá, um filtro sujo, uma bateria descarregada. Tem uma troca de óleo, eu me arrisco. Aí, mim, dê um grampo de cabelo aí. Tá, acho que agora vai, liga aí. Vai, liga. Tá. Quer saber? Chega. Você não entende nada de mecânico. Ih, calma aí, princesa. Pega leve. O curso de correspondência que eu fiz foi de técnico de refrigeração, pô. Não foi de mágica, não. Tá, então ele fez isso que eu vou chamar. Ih, calma. Ué, esquentadinho, salinho. Ai, gatinho. Por acaso, tu não tá me reconhecendo, não? Não. Como assim? Jura? Pô, eu saí em tudo quanto era jornal no ano passado, pô. Mas aí, muito prazer. Meu nome é Maico, sou goleiro do Nacional. Ai, desculpa. Ai, abri um carro. Ai, abri um carro. Ai, abri um carro. Ai, abri um carro. Acipa. Desculpa o que, garota? Abre esse capô aqui... Para de gritar, já te pedi desculpa. E abre logo. Abre essa lavanca aí, garota. Ai, não tá dando. Emperrou. Eu vou te tirar daí, calma. Você não tá ajudando em nada. E você também não, eu hein? Faz força. Puxa tua mão com vontade pra ver se sai. Ele só grita, não ajuda. Socorro! Me tira daqui! Ela vai me matar, gente! Ninguém tá vendo isso, não! Ah! Ah, minha mão! Ajuda, hein? Vai com calma, né? Olha, será que vai demorar muito, hein? Eu tô tentando aqui. Tô atrasada pra um compromisso. Ó, puxa sua mão de novo. Ai, o que vai adiantar, garota? É, ajuda aí, né? Um bicho aqui dentro parece que tá mordendo meu dedo. Olha, eu acho que é melhor a gente dar uma desempenada. Vou dar uma marquilada. Não, não, não! Você tá besta. A ideia é besta aqui, só que ainda sou eu. Ó, meu, meu, meu senhor, pelo amor de Deus, olha só. Eu preciso da minha mãe, eu sou goleiro. Eu vou viajar com ela! Tá, tá quase! Ai, ai, ai! Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Opa! Ai, 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 ai! A minha mãozinha! Olha o que que tu vês com a minha mão, garota? Tu quebrou meus dedos todos! Muito feio mesmo, hein? Chega até danoso, hein? Ó, o documento tá no porta-lua. Você fala pra seguradora que eu ligo mais tarde, tá? Deixa comigo. Tchau. Olha só, tu vai consertar o meu dedo, hein? Volta aqui! Ô, garota maluca! Não é que entortou mesmo? Tá feio, hein? Isso aí quebrou tudo! Sua aniquiladora, sua maluca, psicopata! Vambora aí, meu senhor. Minha mãe vai me bater, cara. Vambora aí. Ué! Eu tô gostando dessas coisas. Ei! Vê senhora pra onde anda? Isso só pode ser praga, não é? Você de novo, garota? Não tá me reconhecendo, né? Não. Como assim? Você quase amputou a minha mão e agora vem dar uma dissonça, é isso? Ah, eu tô lembrando. Ah, que bom. Você é aquele idiota que tentou fazer as unhas e enfiar a mão debaixo do capô do meu carro? É. Esse aí mesmo. Tirando a parte do idiota, é claro. Eu bem que poderia. Eu deveria te processar, mas eu não vou não, tá? Quero ver você rir. O que ia ter de advogadozinho de porta de cadeia querendo arrancar esse seu... Seu couro por causa de 5 ou 10% do meu passe, você ia ver só. Passe? Cê não tô acreditando. Cê não vê futebol, não, menina? Ai, eu adoro. Ah, eu sei. Essa carinha, né? Mas é que às vezes eu não consigo associar as pernas à pessoa. E também você não deve nem ser tão famoso assim. Famoso? Famoso? Eu sou o Michael, goleiro do Nacional. Dois pênaltis no final do Brasileiro dos Juniores, tá bom? Gostou, né? Quer meu autógrafo? Esse cara tá te incomodando, baby? E muito. Ah, agora cê vai apelar pro tapetão aqui também, né? Que intimidade é essa de me chamar de topetão, meu irmão? Calma aí, cara, que o nome é franja. Franja, entendeu? Calma aí, cara, assim cê vai amassar meus gorgomilos, cara. Ai, quanta ignorância. Ei, calma aí. Volta aqui, meu aniversário. Vou tomar um suco, cara. Calma aí. E aí, gatinha. Pesquisou lá na internet um pouco mais sobre mim? Ai, que saco, garoto. O que é isso, garota? Então vamos fazer uma coisa mais formal, então. Muito prazer. O meu nome é Michael. Tá. Pode deixar que a mão que você não quebrou já lavei já, tá? Só a mão, né? Aí, olha lá como cê fala, tá? Pode falar de qualquer coisa, da minha higiene, não. Pração e informação, se você não sabe, quando eu era pequeno, quando eu não tinha talco, minha mãe passava suco em mim, né? Olha, eu sou diabética. Sério? De verdade? Hipertensa também? Não. Mas na sua presença é como se fosse. Ah, que galera tá mais mal educada, hein? Vem cá, cê não vai pedir desculpa pelo que cê fez com meu dedo, não, hein? Desculpa por quê? Porque você tentou me paquerar, enfiou a mão debaixo do copo do meu carro, e ainda por cima, fez eu me atrasar pra um compromisso. Ninguém sabe onde tá a chave, Babi. Mas não é melhor você chamar o chaveiro? Não quero nem saber, eu vou entrar de qualquer jeito. E aí, quer que eu ajudo? Ajude! O que que eu fui que eu quis dizer? Vem cá! Se não me ama você, se não me quer, mas fica para a vida. Qual é que é? Todo dia seu teatro é exatamente igual, você finge que... Sempre quando você abre a boca, me dá mais raiva, sabia? A ideia é essa, meu amor. Chega, Pedro, vambora. Isso, faz isso mesmo. Vá embora, que aqui não é lugar pra suburbano, não. Vem cá, isso aí foi comigo, é? Não, mas serve pra você também. Isso, uma grossa. É, vai se acostumando, que essas meninas têm dinheiro, mas educação que é boa. Pedrinha, só pra te informar, a conversa ainda não chegou na laje. Laje? É, mas eu gosto de laje, churrasquinho, pagodinho e tal. Cala a boca, seu idiota. Você tá falando comigo? Não, com outro idiota, mas serve pra você também. Ai, olha! Ai, maneiro. Eu não sabia que em bairro de rico o pessoal fazia mutirão também, não. E lá no teu bairro o pessoal faz mutirão pra pintar o muro do vizinho? Ah, claro que não. É pra cavar fossa mesmo. Não, sério, senão depois as porqueiras ficam tudo vazando e fica com o maior cheiro ruim. Ó, vocês podem pensar que não, mas bairro de pobre é tudo civilizadinho, tá? Tá, mas eu tenho certeza que seus vizinhos são todos civilizadíssimos, né? É, bonitinho. Gente... Ai, ô garoto, chega pra lá. Já vi que você não sabe pintar e vai me sujar inteira de tinta, hein? Ô, madame, pra sua informação, já pintei muita trave de Campo de Várdia, tá? Tô pintando assim meio atrapalhado por... Ocupa de quem, hein? De quem, hein? Da genética, que te fez tudo errado? Ocupa sua, garota. Vem cá, você nunca vai pedir desculpa porque quase arrancou meu dedo fora, não, né? Ai, meu Deus, agora eu vou ter que pedir desculpa porque você bebe. Eu bebo? Você ficou louca? Ué, tipo... Essa é a única explicação pra você ter enfiado a mão embaixo do capô do meu carro daquele jeito. Ah, ou então deve ser problema mental. Você tem algum caso na família? O meu tio, ele... Ai, que garota grossa! Vai pra lá, vai, vai! Não, não vou, 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 vou. Não, não chega pra lá. Vem pra cá, vem pra cá. Na vida, muitas vezes, só chuvisca, só garoa e tudo... Oi, seu Pintinho. Oi. O que que tem de salgadinho hoje? Bom, tem coxinha, tem salsicha. Ai, mas você não queria nada tão gorduroso. Tem também pastel de forno, de berinjela. Ah, mas também não queria nada tão diet, né? Dá uma olhada no cardápio, tá? Tá aí. Ó, ó, assim você vai demorar a casar, sabia? Indecisa pra escolher um salgado, pô. É, homem é mais fácil de escolher, né? A maioria é tudo ruim mesmo. É, reconheceu minha voz, né? Gostei. Reconheci. Reconheci foi seu bapho. Uh! Agora eu sei, porque eu nunca vejo jogador de futebol em comercial de pasta de dentes. É? Jogador de futebol pode ter defeito, tá? Mas a gente também tem muita qualidade. Várias marinhas chuteiras em cima da gente. Vem cá, você não quer almoçar comigo amanhã, não? Amanhã, porque hoje eu vou ter que sair com a minha mãe, que ela tá ali fora me esperando. Por que que eu ia querer almoçar com um goleirinho de terceira divisão com a mão quebrada? É, exatamente. Pra ninguém achar que você é interesseira. Ah, me poupe, né, Michael? Por que não pode? Ah, Babi, não faz isso, não. Pô. Ei, o monstro? Escola. Vamos embora. E você não vai querer nada, não? O que eu quero, o senhor não tem, não, seu pintinho. Viola. Tá vindo, eu vou ver a chave do banheiro. Não, Ana, como é que faz banheiro? Oh, Deus seja louvado. Oh, não tem como você me ajudar e me dar uma carona, por favor? Pode ser? Meu Deus do céu, mas que pecado eu cometi pra esse daí viver atrás de mim, hein? E quem disse que eu vivo atrás de você? Você que devia vir atrás de mim pra eu não te processar por causa da minha mão, lembra? Vai começar tudo de novo, é? Não, não, eu já esqueci essa história. Porque eu tenho um coração mole, tá? Ah, agora vai, vai. Pega a mochila aqui, que essa moça aqui tá meio pensada. E quanto você vai me pagar de gorjeta, hein? Ô, garota, dá pra você me ajudar ou tá difícil, hein? Dá pra você fazer um cursinho de boas maneiras ou tá difícil? Hum, mal educada. A gente não vai a lugar nenhum não, hein, garota? Olha aqui, você quer que eu faça um escândalo que eu chame a polícia, hein? É, bem a sua cara mesmo, né? Grita pra polícia porque tá diante de jogador famoso. Vai tirar fotinha, botar no blog, botar com os amigos. Agora você me convenceu. Tirar foto ao seu lado e sair no jornal? Ah, imperdível. Eu vou gritar, falei só. Polícia, socorro, polícia. Pelo amor de Deus, garota maluca. Você vai ver só, você me paga. Volta aqui, ei! Hum, sempre eu que me ferro. Olha como ela chama. Olha como ela brinda. Olha como ela brinda. Ai, 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 ai. Hum, garota, tinha que ser você, né? Não adianta quebrar minha mão. Não vai quebrar meu pé também. Sai daqui com esse teu pé chato feito você. Vamos dançar junto. Vem, vem, vem. Você combinou isso com o Pedro? Acho que eu tenho que parar de chegar atrasado, sabia? Senão vou acabar levando bomba no final do ano. É, cara, a coisa tá feia, né? É. Ei, tá feia nada. Tá até linda demais. Ô, Michael, é impressão minha? Ou tu tá afim da Babi, cara? Ô, Duda, pra conquistar uma mulher daquela ali, eu tenho que ganhar três Copa do Mundo, duas Libertadores e um Campeonato Brasileiro no mínimo. Ai, cara, a Babi tem esse jeito meio convencido, assim, meio mentira e tal, mas... Mas ela é gente boa, cara. Oi, boa. Boa pra estrupiar a mão dos outros. Porque, pô, dentro ela deve ser toda ruim, quer saber? Tá bom, então. Então, eu vou tirar esse mal-entendido de uma vez por todas, agora, vem. Vamo lá. Vem. Ô, Dudu, eu tô tímido, Dudu. Vamos falar. Calma aí, Obama. Faz alguma coisa aí, eu... Vem. Cuidado. E aí, tudo bem? Seu bruto. Eu? Você tinha caído em cima de mim desse jeito? Você podia ter me machucado. Deixa até que eu quebrei uma unha. Uma unha? Se aquele caminhão te pega, garota, você ia ficar linda com uma marca de pneu na testa. O que você tá falando, hein? Sai de cima de mim agora. Em cima de mim? Quem tá em cima de mim é você, garota. Hã? É. Essa tua burrice contagiosa. Garota. Olha aqui o que você fez comigo. Machucou meu cotovelo. Olha aqui. Ó. Bagunçou toda a minha roupa. De nada, Babi. Mas até um cachorro sarnete seria mais educado que você, garota. Olha aqui. Você tá me chamando de cachorra? Claro que não. Seria uma ofensa aos cachorros. Hã? Não foi, Babi. Não foi. Esse sujeitinho aí que tentou me salvar e tentou... Me salvou a sua vida. Me salvou a sua vida. E não é nem pra agradecer. Nem pra falar uma obrigada, Michael. Que isso? Em vez disso, você fica tratando ele feito um... Cachorro. É. Exatamente. Você trata ele feito um cachorro sujo, sarnento. E eu tava falando com ele que, apesar do seu jeitinho meio mentido, você era uma pessoa bacana, legal, gente boa. Que você até se vacila, Babi. Pô, vacila, cara. De boa, eu acho que... Eu acho que você deve descobrir o seu Michael, cara. Ele é meu amigo. Que menino idiota! Você me molhou inteira, seu imbecil. Ei, Babi, que estresse, hein? Tá calor. Não sabe brincar, não brinca, pô. Olha aqui. Eu vim aqui pra conversar com você e até pra te pedir desculpa. Mas pra variar, você acabou com o meu bom humor e com a minha boa vontade, né, garoto? Não, calma aí, Babi. Eu tô precisando falar um negócio sério com você. Me molhou de novo, seu quadrupede. Ô, garota, você fica me xingando assim? Vai me lembrando até uma namorada que eu já tive, sabia? É? E então você não precisa nem falar porque ela te deu o pé? Pra mim, tá mais do que evidente, tá? Pra sua informação, tem quem me acha homem bonito, tá? Homem? É. Pra mim, você tá na categoria encosto. Dá pra desencostar? Assim que você parar de olhar pras minhas pernas. Quem falou que eu tô olhando pra essas suas pernas? Olha aqui, garoto. Eu não sou de cobrar, não, tá? Mas você tá me devendo e acha que não vai nem precisar do advogada pra você assinar a promissora? Que isso é uma boa... Marco! O que que tu tá fazendo da Torça Maria Chupera? Mãe? Você finge que me odeia, mas paga pau!